A maior rede de óticas do Brasil, óticas Diniz, pra fazer você feliz e olha, vou te contar, tá rolando uma promoção agora nesse final de ano, incrível das óticas Diniz, olha só, fazendo as minhas compras acima de 120 reais, o que que acontece? É isso aí meu amigo, acima de 120 reais você concorre um carro zerinho, olha que legal, e como eu faço? Fiz as compras acima de 120 reais, eu ganho? Você ganha um cupom, você vai vir até a loja, a gente vai fazer seu cadastro diretamente no nosso site, tá? E você já vai tá concorrendo esse carro zerinho. E tem mais, hein, se eu comprar armações e lentes... Aí é em dobro, você ganha dois cupons pra tá concorrendo esse carro. Então aproveita, passa aqui as melhores marcas, por exemplo, eu tenho um óculos de sol, você vai lá comprar o óculos de sol, você já vai ganhar um cupom, mas aí eu vou comprar armações e lentes, leva mais outro e ainda você pode levar pra casa um carro zero quilômetro. Aproveita as óticas Diniz, estão sempre aqui, preparados pra atender você muito bem, e agora com essa grande promoção, vem aqui, a gente tá gravando essa semana em Aracatuba, na Praça Rui Barbosa, tem também em Birigui, Fernandópolis, São José do Rio Preto, sempre uma ótica Diniz coitinha de você, pra fazer você feliz, ótica Diniz, aproveita. Muito obrigado. Obrigado.